E se inscreva no canal Saúde Espiritual Às vezes nós estamos com tanta pressa para ir e vir Que nos faltam oportunidades que Deus possa nos encontrar assim, prontos Para quem sabe ouvir alguma coisa Talvez um dos encontros mais bonitos de Jesus tenha sido com aquela mulher sentada na beira de um poço Ali É assim que eu gostaria que hoje Deus pudesse te encontrar Porque eu não gostaria que esse dia fosse apenas um dia a mais na nossa vida Se hoje pra mim ele é tão importante porque eu posso voltar Reassumir o meu ministério depois de tanto tempo de molho parado Eu gostaria de lhe convidar A viver esse momento em que você está parado Que você não tem muito aonde ir E que Deus pudesse lhe encontrar aqui Não queira inventar um personagem pra Deus hoje O tema de hoje é tão especial É a presença do Espírito Santo na vida da igreja Qual é a missão específica do Espírito Santo? Incorporar-nos na vida de Deus Como se o Espírito Santo fosse em pontas de um laço Que tivesse o poder de unir céu e terra E amarrar definitivamente para selar De maneira que a gente não se perca Porque todo ser humano que estiver preso em Deus Poderá virar solto no mundo Somente o ser humano que estiver atado ao céu Viverá a experiência de ser livre Porque só quem está amarrado em Deus Pode viver solto no mundo Sem se perder Vou pro todo lado Mas estou preso naquele que me faz ser o que eu sou Porque essa é a ação específica do Espírito Santo Estabelecer o laço Daquilo que nós chamamos de religião Você sabe o que significa a palavra religião No latim? Religar Duas pontas que antes estavam separadas Foram reatadas Porque alguém amarrou A religião não é um cargo a mais Um fardo para a gente levar Mas é antes de qualquer coisa A bonita oportunidade De nós recebermos um laço que nos ata A alguém que nos faz ser o que a gente é Isso é tão lindo, meu Deus Pensar que eu não posso dizer o meu nome Sem me recordar do nome de Jesus Isso é ser cristão É você não saber pensar o que você pensa Sem pensar junto o que Jesus pensou antes de você É você não ser capaz de amar sozinho Como dizia tão sabiamente Santo Agostinho Ele nos amou primeiro Para que nós tivéssemos amor com o que amar Porque meu amor humano é tão facilmente marcado pelo meu pecado Pelo meu limite Mas quando eu amo no amor de Deus Eu não tenho como machucar ninguém Deus me dá o que eu sou Por isso que Ele que me pede santidade Porque Ele me deu a santidade antes de me pedir É a palavra hoje Aí está a maravilha meus irmãos O batismo de Jesus já acontece em um momento Dentro de um contexto antropológico humano Para nos demonstrar Que Deus só nos pede aquilo que nos deu antes A santidade que Ele pede de nós Já está em você Ele não está exigindo um fruto Que você não seja capaz de produzir Ele não pede ao pé de maçã Que lhe dê uma melancia Ao pé de maçã Está sendo pedido que produza Maçãs Ao pé de limão Está sendo pedido que seja produzido Limão Porque o Espírito Santo Ele vem confirmar a nossa essência E aqui está a beleza do cristianismo Em olhar para nós Ainda que estejamos prostituídos Ainda que estejamos drogados E alguém olha nos nossos olhos e nos diz Reativa o dom que há em ti Porque você não nasceu para ser prostituta Você não nasceu para ser drogado Dentro de você Lá no fundo Naquele lugar que nem você ainda conseguiu chegar Existe um ser humano maravilhoso Porque foi plantado com raízes de santidade Foi reatado com laços de segurança E não há nada neste mundo Nenhuma realidade humana Será capaz de retirar de você Aquilo que você é Porque você não está sendo Na sua força No seu poder Você é aquilo que Deus é em você Então só resta um trabalho Ficar aqui De vez em quando sentar-se Para que Deus possa te achar Possa olhar nos seus olhos E se por acaso você está esquecido De quem é você No momento em que Deus nos olha nos olhos E que olhamos para quem ele é Imediatamente nós nos recordamos De quem somos nós Porque cada vez que Jesus olhava Para um dos seus miseráveis Para um dos miseráveis Daquele tempo Não havia nada mais Que pudesse ser mais forte Que o olhar de Jesus Que devolvia a pessoa a si mesma Não havia nada Que pudesse ser mais forte Que o olhar de Jesus Porque quando alguém Nos devolve a nós mesmos Não existe um olhar Que possa nos desviar disso Humanamente falando Você já passou por essa experiência Alguém te amou De um jeito tão profundo Que você teve sensação De que ela te devolveu Como se você tivesse sido roubado um dia E alguém te trouxe de volta Pela força do amor Às vezes nós estamos tão roubados Tão ausentes de nós mesmos Não é verdade? Quem me roubou de mim? Quem me levou de mim? Alguém que eu não sei o nome? Alguém? Esse nome tão estranho? Mas se alguém me encontrar por aí Peça que me devolva E aí Jesus vem Com aquilo que nós somos Para nos devolver Para isso nós precisamos estar quietos Porque ninguém se recebe no barulho Ninguém é devolvido na confusão Mas é aqui É aqui que a gente pode ser devolvido Corpo presente não é garantia de nada Você já fez a experiência De estar ao lado de alguém Que estava de corpo presente É bom mesmo É verdade Tem nada pior Namorar defunto Tem gente que namora defunto Há anos e anos Está casado com um difuntão Há anos e anos Só não caiu ainda Porque ninguém falou que já morreu Mas já morreu há muito tempo É muito triste Se está de corpo presente Tem que estar vivo Estou aqui Então toma posse disso Traga Onde você se esqueceu Por acaso nessa vida Você anda se esquecendo Em algum lugar Tem gente que está esquecido No outro Eu não sei Viver sem ele Mas que ele foi embora Minha vida acabou Tem uma coisa assim Então vai lá Busca você de novo Que história é essa Que a vida acabou Ninguém tem o direito De levar você de você Foi embora Porque não Tchau Fica quietinho Para eu gostar de você Fica aí Não quis mais Quem está solteirão aqui Quem está encalhado Parabéns Você tem bom gosto Nesse mundo Eu tenho Eu tenho cada vez mais Cresce essa minha convicção Gente Quem namora muito fácil Quem termina muito fácil Quem começa de novo Está na liquidação Não tenha ansiedade Não Já dizia minha mãe Antes só Do que mal acompanhado E você Tem todo o direito De não querer Um defunto do seu lado Não Ser objeto de prazer Você tem que ser É objeto de desejo Porque prazer passa Depois de 10 minutos Desejo dura a vida inteira Ser objeto de prazer Você tem que ser É objeto de desejo Porque prazer passa Depois de 10 minutos Desejo dura a vida inteira Aí sim Ué Tem muita gente bonita Tem muita gente bonita Que não consegue ser Objeto de desejo É só objeto de prazer Por causa disso Não tenha ansiedade E se você se esqueceu Em alguém Vai buscar Porque senão ele leva você embora E não devolve nunca mais Estou aqui Busca Vai lá Pra ser amado Olhar nos olhos E deixar-me Pronto No dia em que você Nascer de novo Cada vez que o nosso coração É renovado pela força do amor Ele recebe o direito De nascer de novo Ele sai da sombra O coração O coração que vive em Deus Que faz a experiência De um Espírito Santo Que é Deus De um Espírito Santo Que é trindade De um Espírito Santo Que é pessoa Que age na nossa vida Pela força de um sacramento Que nos incorpora a ele Que religiosamente falamos Eu sou filho no filho A força do Espírito Santo Está em justamente Atar a nossa vida A vida de Jesus E quando nós atamos A nossa vida A vida de Jesus Nós estamos aqui sim Nós estamos aqui No sentido pleno Dessa palavra Eu estou para a vida Eu não estou aí De qualquer jeito Eu não estou amando De qualquer jeito Muito menos Quero ser amado De qualquer jeito Não quero pessoas De qualquer jeito Não Porque se tudo É de qualquer jeito De qualquer jeito Elas chegam De qualquer jeito Elas nos amam E de qualquer jeito Elas vão embora também Estou aqui Para ser amado E te amar Olhar nos olhos E deixar-me Apaixonar Isso é bonito Diante de ti Pra me render Ao seu amor E confessar Minhas fraquezas Pronto O que a gente faz Quando a gente Quer conquistar alguém A gente mostra O nosso melhor lado Sempre Não é Você já viu alguém Chegar para paquerar E fala assim Bom prazer Eu ronco a noite Olha que ótimo Eu tenho melecas Aqui de manhã também É mesmo Peido Que é uma tristeza Tenho problema De gases É mesmo Eu tenho diarreia Duas, três vezes Na semana Você já viu Alguém se conquistar Desse jeito Não Ah é O que você faz Não faço música Fica procurando Mostrar o melhor lado Faz esforço Para estar bonitinho Noites de paquera Não é assim Você já viu Algum amor Começar de verdade No defeito Por isso que a maioria Não é amor O amor da sua vida Vai chegar É no dia Que você não esperar Por ele Quando você estiver Descabelada É, é verdade E o outro olhar E dizer Que mulher maravilhosa Que mulher maravilhosa Você não teve Nem tempo Você não teve Nem tempo De passar Aquela chapinha Quase duas horas Estava com os cabelos Que pareciam Uma caixa de marimbondo Se soltasse Um casalzinho De piolho Ali Aquilo ali Ia virar Uma colônia Estava descuidada Perdida Esquisita E ele se apaixonou Por você Geralmente Deus Se apaixona Por nós É por causa disso É porque nós Somos precários Precários Jesus se apaixonou Jesus se apaixonou Pelos seus apóstolos Quando eles chegaram Quando eles chegaram Diante dele João chegou Trazendo um temperamento Terrível Era chamado De filho do trovão Por aí você pode imaginar Que pessoa simpática Que não devia ser Meu discípulo Meu discípulo amado Sabe por que Que se apaixona Pelos precários Porque só quem ama É capaz de enxergar O que o outro é Mas ainda não sabe Que é Aí faz lembrar Pedro Senhor Eu sou apenas um pescador Como é que você pode Querer estar do meu lado Você acha que é apenas Um pescador Mas você não sabe O homem grande Que existe dentro de você Pedro Só pela força do amor As pessoas poderão Ser transformadas Porque a semente Que o Espírito Santo Faz germinar em nós Ela é regada Com muito amor Só quem ama É capaz de enxergar No outro Aquilo que nem ele Sabe que tem Só quem ama É capaz de enxergar Os jardins E as flores Que o outro possui Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse Jardim de flores Onde que é? Dentro do meu coração Sabe aquele dia Que você acha Que você é só espinho Sabe aquele dia Que você acha Que não tem nada Bom dentro de você De repente Alguém vem Sorri E descobre Que você tem Um jardim de flores Mas onde é Mas onde é que está Esse jardim de flores Que eu não enxergo Você não enxerga Porque você esqueceu Quem é você E o outro Porque é capaz De lhe imaginar Porque o outro É capaz de lhe amar Além daquilo Que você demonstra Consegue enxergar O jardim de flores Que está aí dentro Porque o amor Não começa Nas virtudes O amor verdadeiro Ele começa Nos defeitos No dia em que você nasceu Você não tinha Nenhum atrativo estético Sua cara Parecia um joelho Você cagava dia e noite Tinha que limpar Toda hora Você chorava Ninguém sabia Por que estava chorando E o que as meninas Estão chorando Meu Deus Não sei Vamos jogar isso fora Não Os vizinhos Mandam jogar fora Você não pode Essa cara de joelho É meu filho E eu já amo Essa porcaria Não sei porquê Não faz nada de bom Para mim Só me dá trabalho Veja bem como O amor humano Mais puro Que é o amor De uma mãe Pelo filho Começa na precariedade Seja honesto Aquela cara de joelho Não fazia nada de bom Só dava trabalho Chorava Tirava sua noite De sono Tinha que limpar Aquilo toda hora Senão morre Estou errado? E no entanto Tira de você Para ver Quer ver uma mulher brava? Tenta tirar o menino dela Quer ver uma onça brava? Tenta tirar o leãozinho dela Porque ela já consegue Ver aquilo que nós Não estamos vendo É o que Deus É capaz de ver Diante de ti Para me render Para me render Ao seu amor Minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Para pedir perdão Pelas almas que ainda não São teu amor Então solta a voz agora Te ama E o mundo E o mundo começa a ser cristão Te adorar Te adorar Te adorar Esperar Esperar Por quem não espera em ti Pelos que não creem em eu E o poder do Espírito Santo Está em justamente nos convencer Que nós não estamos atrás De uma multidão Que não sabe o valor que tem Mas eu Eu quero tomar posse Eu quero tomar posse O tempo todo Dessa santidade Que Deus me convida a viver Eu quero tomar posse O tempo todo Daquilo que Deus reservou Para mim Daquilo que Deus reservou Para você Oh minha gente É tão fácil No mundo de hoje A gente se esquecer De quem a gente é É tão fácil No mundo de hoje Nós nos desprendermos Desta religião Que nos religa Deste laço Que nos entrelaça É tão fácil No mundo de hoje Nós cairmos No esquecimento Daquilo que a gente é Porque as pessoas Nos amam tão mal É tão fácil Hoje a gente ser sequestrado Não o sequestro do corpo Mas o sequestro Do seu coração É tão fácil Você perder O rumo Da sua vida É tão fácil Você perder Os seus valores É tão fácil Você se desprender Daquilo que você ama E começar a dar valor Aquilo que definitivamente Não é seu O sequestro do corpo É assim Eles nos pegam Nos levam Para um cativeiro E nos fazem Acostumar Com aquela comida ruim Com aquela cama ruim Com aquele travesseiro Que não é nosso Porque quanto pior For o tratamento No cativeiro Maior é a rendição Da vítima Uma vítima Bem tratada Ela não se entrega No cativeiro Do corpo No sequestro Do corpo O sequestrador Trata mal Porque é tratando O mal Que ele vai fazer Com aquela criatura Fique vítima O que é vítima? Alguém cujas fraquezas Você pode explorar No sequestro Do nosso coração Fazem a mesma coisa Com a gente Só que de maneira elegante Entram Sequestram O nosso coração Começam nos fazer Acreditar Que nós não prestamos O mundo O tempo todo O tempo todo Está soprando Tudo isso No nosso coração Nos fazendo Desacreditar Daquilo que a gente é Nos fazendo Esquecer O que a gente é Porque cada vez Que o Espírito Santo Entra em mim Ele me recorda Quem sou eu A filiação O batismo De Jesus Jesus ao ser Batizado Ele dá A João Batista Justamente aquilo Que ele está recebendo Também O batismo É essa identidade É essa identidade Para que a gente Nunca mais Se esqueça De quem a gente é Para que nunca mais A gente se perca Do nosso significado Para que você Não se esqueça Do valor Que você tem O Espírito Santo Age na igreja Assim Onde está Um cristão Convencido De quem ele é A partir da última Frase de Jesus Quando o céu Se abre Depois do batismo De Jesus O céu se abre E vem a frase Do céu Este é o meu Filho muito amado Nele está O meu agrado Você é o filho amado Porque você está Incorporado Na vida de Jesus Pela força Do Espírito Santo Viver o batismo Do Espírito Santo Na nossa vida É isso É nós Reassumirmos A nossa identidade É nós Tomarmos O nosso lugar É nós Assumirmos As rédeas Da nossa vida E dizer Este mundo Que sequestra Aqui não terá acesso Se hoje A regra É ser sequestrado Eu não quero Isso pra mim Quantos meninos Quantas meninas Estão se perdendo Neste momento Em tantos lugares Do nosso Brasil Onde o carnaval Socializa Uma prostituição De envergonhar Qualquer pessoa Que tenha sido Criada Dentro de alguma Regra De algum valor O carnaval Socializa Uma prostituição De envergonhar Qualquer pessoa Que tenha sido Criada Dentro de alguma Regra De algum valor Salvador Por exemplo A capital Do carnaval Digamos assim Quantos rapazes Quantas moças Porque estão Embriagados Porque estão Com o tóxico Correndo pelas veias Estão totalmente Esquecidos De quem eles são E se tiver Alguém lá Sentado Por como você Está sentado aqui É porque já não consegue Mais ficar em pé Ao contrário de você Que está sentado agora Porque quer passar De pé o ano inteiro Porque um ser humano Não foi feito Para ficar Prostrado Um ser humano Não foi feito Para ficar Caído Um ser humano Não foi feito Para ficar Destruído A força do Espírito Santo É para nos Colocar de pé E se hoje Neste momento Nesta manhã De carnaval Você está sentado Não é porque O tóxico Está tomando Corpo Tomando conta Do seu corpo Nem tampouco Porque o álcool Já te abateu É porque você Fez uma opção Saudável E gostaria De que este carnaval Pudesse ser Uma experiência De construção Ao invés De destruição Sabe por quê? Não é porque Ninguém te obrigou A estar aqui É porque você Reconhece Que você merece O meu Deus Eu não quero Ser portador De uma mensagem De uma religião Que faça As pessoas Se sentirem Obrigadas De nada Você não é Obrigado a nada Você não é Obrigado a ir à missa Você não é Obrigado a se confessar Você não é Obrigado a se acomungar Você não é Obrigado a nada Você é merecedor A festa Está preparada O banquete Está servido E você merece Participar Isso é religião É devolver Ao coração Das pessoas A certeza De que elas São merecedoras Não obrigadas Por isso Por isso que talvez A gente não Consiga Demonstrar E mostrar Essa ação De Deus Esta ação Santificadora Na história Por causa disso Porque nós Nós ainda Não aprendemos A mostrar O valor Do sol Nós estamos Acostumados A falar apenas Do valor Da sombra Do poder Da sombra O que o diabo Pode em você Pode aquilo Que você Deixar Só A única Coisa Que o diabo Pode em nós É aquilo Que a gente Deixa Porque você Se você Não deixa Ele não Pode Nada Ele não Pode Absolutamente Nada Se você Não permite Porque você É propriedade Sagrada É território Demarcado É território Santo E em território Santo o diabo Só põe o pé Se a gente Abre a porteira Caso contrário Ele fica ali Do lado Até tentando Fazendo graça Mas não pode entrar Na sua vida O diabo Só vai entrar Se você Permitir Como é que ele Entra Em situações Pequenas Porque ele É esperto Sabe Nos enganar Sabe Nos seduzir Em pequenas Coisas Sabe Nos seduzir Em pequenos Detalhes Porque o diabo Ele entende De detalhes Ele não faz Nada Na vida Senão Nos observar A estrutura Do maligno É assim O tempo O tempo Todo Atento Aquilo que A gente Está fazendo Aquilo que A gente Está escolhendo Para ver Se ele Acha Uma brecha Onde ele Possa Minar A ação Do espírito Que faz O processo Contrário Dele Se o diabo Te proíbe O espírito Santo Te permite O diabo Nos proíbe De sermos Felizes O espírito Santo O tempo Todo Nos sopra Para a felicidade O tempo Todo E aí Você vai Fazendo Essa escolha De trazer Para a sua Vida Os poderes Do céu Porque você Não quer Abrir o seu Território Para que o diabo Coloque Seus pés Cheios de lama Tem aquela Música Tristeza Eu não Te escuto Mais Você Não me Leva a nada Vai no Refrão E se Quiser Saber Para onde Eu vou Pra onde Tenha o sol É pra lá Que eu vou E se Quiser Saber Pra onde Eu vou Pra onde Tenha o sol Deus nos Acende o sol O tempo Todo O diabo Nos coloca Sombra Só você Escolher Agora O Jota Que Que não É o O Jesus Cristo Mas é o Jota Quest Nos dá Uma dica Interessante E eu Acho tão Bom Quanto Às vezes Quando estoura Nas rádios Do nosso País Alguma Música Que nos Ajude A pensar As coisas Certas Que as Nossas Músicas Não Tocam Na Jovem Pan A dele Toca Então nós Temos que ir lá Catar o que o Povo escuta Sabe aquela Música Pois é É isso Que nós Ensinamos E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tenha o sol É pra lá que eu vou Pronto Pronto Pra onde é que você É pra onde é que você foi E o pior Pra onde é que você Levou os que estavam Com você Pra onde tinha sol Ou pra onde tinha sombra Há tantos Direções contrárias Gente que foi na direção Direções contrárias Gente que foi na direção Da prostituição Socializada Gente que foi na direção Da mentira Mentiu pra si mesmo O pior A pior mentira É aquela que a gente Conta pra gente mesmo Gente que foi na direção Do alcoolismo Da desgraça E que hoje Sentadinho aqui Preparando-se Para ficar de fato De pé Não resta outra coisa Se não assumir isso E aí entra o poder Santificador Da trindade em nós Se você hoje Chega a conclusão De que você andou Na direção contrária Se você hoje Chega a conclusão De que você estragou Mais a sua vida Do que ajeitou Se você chega A conclusão De que você fez Opções erradas E de que você Esqueceu do jardim De flores Que existia Dentro de você Se você prestou Atenção Muito mais Nos seus espinhos Que nas suas flores Eu gostaria De lhe dizer Que Deus ainda Continua acreditando Que você vai voltar Olhar para o sol Porque ele não Desiste de você Muita gente Já desistiu Eu sei Muita gente Já desanimou De você Eu sei Mas uma coisa Eu lhe peço Não desista Você Porque o dia Em que você Desistir De você Você não pode Esperar mais nada Desse mundo O dia Em que você Deixar de acreditar No poder de Deus Em você Você não tem o direito De esperar mais nada O dia em que você Deixar de crer Que Deus ainda Crê em você Já não lhe Restará muita coisa Porque enquanto Nosso coração Estiver Na luta Por ser melhor O Espírito Santo Estará vivo Em cada um de nós Agindo Transformando Renovando Fazendo ser novo De novo Sempre Com o coração E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tenha o sol É pra lá que eu vou E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tenha o sol É pra lá que eu vou Por quê? Porque a gente precisa de luz É tão mais fácil A gente encontrar O caminho certo Quando o dia está iluminado Não é verdade? Tu dia estava assistindo Uma reportagem Daquelas pessoas Que ultrapassam A fronteira do México Para os Estados Unidos Através do deserto Qual é o momento Mais difícil Em que eles Mais facilmente Se perdem? Quando a sombra Toma conta Quando é noite Porque a noite Eles não tem o direito De acender Nenhuma lanterna Porque senão A polícia norte-americana Identifica Eles são filhos Da sombra Por isso que eles Se perdem E se tomam O caminho errado No deserto Eles morrem No outro dia Com o calor Do sol Quando a gente Vai Pela luz É muito mais fácil A gente acertar Se nessa vida Se nessa vida já é difícil Acertar Muito mais difícil Será se nós Tomarmos o caminho Da sombra Aquele que nós Temos certeza Que é caminho De destruição Eu nunca vi Uma menina Que se prostituiu Se prostituiu A vida inteira Que passou de mão em mão Ser feliz ao final Da vida Nunca vi Pode até Ter tido Algumas sensações De prazer Mas felicidade Não Porque se prostituição Trouxesse Felicidade As nossas casas De prostituição Só teria gente feliz E não é o caso Eu nunca vi Um drogado Chegar ao final Da vida Feliz Pela vida De drogas Que ele viveu Muito pelo contrário Ele morre Antes da hora Ele muitas vezes Morre de maneira Trágica E ele mata Muita gente Ao lado dele De tristeza Não pode haver Felicidade Numa droga O álcool Você já viu Algum alcoólatra Realizado Feliz na vida Você já viu Algum corrupto Ao final da vida Está feliz Pode até Está rico Mas nunca Deita a cabeça No travesseiro Com uma boa Sensação De ter feito Bem Não O caminho Das sombras Já está provado Por A mais B Ele não nos traz Nenhuma Realização Nenhuma Aquilo que você Permite ser Sombra Na sua vida Hoje Não espere Felicidade Daqui a um tempo Essa sombra Que você está Plantando Essa sombra Que você está Escolhendo Hoje Não lhe realizará Como pessoa Porque o ser humano Só pode ser feliz No momento Em que o sol Do Espírito Santo Estiver brilhando Sobre nós Nos ajudando A fazer as melhores Escolhas A fazer a escolha Certa A assumir No caminho No caminho certo De você Se valorizar De você Não se entregar Tão facilmente De você Lutar Por você Mesmo De você Não permitir Que os Sequestradores Levem O que você Tem de mais Sagrado Tu vieste Compreender Por mim Quando os Meus olhos Não podiam Ver Tua mão Segura Me ajudou A andar Quando eu Não tinha Mais amor No peito Teu amor Me ajudou A amar Quando os Meus sonhos Me desmoronar Me trouxeste Outros Pra recomeçar Quando eu Me esqueci Que eu era Alguém Na vida Deus me ama Que eu Não estou Só E Deus Cuida De mim Quando fala Pela tua Voz E me Descoragem E aí sim Quando você Escuta Alguém Falar Nos seus Ouvidos Lhe Recordando Quem você É Quando alguém Tem coragem De desafiar O poder Das trevas E de olhar E dizer O que você Tá fazendo Aí Quem foi Que disse Que esse É o seu Lugar Eu me Recordo Que no Primeiro Rebanhão Que eu Preguei Aqui em Betim Eu contei Uma história Do meu Pai Quando uma Vez Bateram Na porta Da minha Casa E disseram Assim É aqui Que mora O seu Natinho E eu Disse É O que Que você É dele Menino Ele É meu Pai Aí o O senhor E virou Falou Assim Pois é Seu pai Bebeu Demais Ele Tá caído Lá no Centro Da cidade Alguém Precisa Buscar Eu me Lembro Que meu Coração De Menino Naquela Hora Sofreu Um Golpe Meu Pai Era Alcoólatra A gente Sabia Disso Mas Ele Ainda Não Tinha Vivido Aquela Experiência Tão Trágica De Não Conseguir Mais Voltar Para Casa E O Pior Lá No Centro Da Cidade Meu Pai Era Um Homem Conhecido Um Construtor Famoso Bom De Serviço Como Fui Eu Minha Mãe Meu Irmão Me Recordo Como se Fosse Hoje Havia Chovido Meu Pai Ainda Sujo Do Trabalho Era um Sábado Sábado A Tarde Tinha Trabalhado A manhã Inteira Passou Num Boteco Ficou Bebendo 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 Não Teve Força De Voltar Para Casa Estava Na Sua Bicicleta Caiu Ficou Ali Na Sarjeta Havia Chovido E Ele Estava Misturado Naquela Lama Que Fica Entre A Calçada E A Rua Quando Eu Olhei Meu Pai Daquele Jeito Sabe Fiquei Pensando Na Naquela Hora Que Meu coração De Criança Conseguia Sentir Era Vergonha Só Medo De Que Algum Coleguinha Meu Pudesse Passar Ver Meu Pai Daquele jeito Hoje Depois Depois De Tanto Tempo Já Passado Depois De Tanta História Já Vivida Eu Consegui Identificar Que O Que Naquela Hora Eu Sentia Não Era Vergonha Era Indignação Indignação Porque A gente Fica Indignado Quando A gente Vê A Pessoa Certa No Lugar Errado Todo Mundo É A Pessoa Certa Eu Não Acredito Em Pessoa Errada Eu Acredito Que A gente Possa Assumir Erros Esquecer Quem A gente É Mas A Pessoa Certa A gente Sempre É Porque Enquanto Nós Estivermos No Impulso Do Espírito Santo Na Força De Sermos Filhos De Deus Mesmo Que No Pecado Nós Somos A Pessoa Certa Por isso Que Você Não Tem O Direito De Desistir De Você Mas Quando A Pessoa Certa Está No Lugar Errado A Gente Corre O Risco De Esquecer Que Ela É A Pessoa Certa E Aí A Gente Julga Pela Situa E O Que Eu Mais Sentia Vontade De Fazer Era Retirar Meu Pai Dali Logo Para Que Nós Pudéssemos Dar Um Banho Nele Para Que Ele Pudesse Voltar A Ser O Meu Pai E Às Vezes A Vida É Assim Nós Também Estamos Caídos Em Tantas 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 Sarjetas Por Aí E O Pior Caídos Sem Alguém Que Possa Vir Nos Ajudar A Sair Ou Pior Pior Ainda Quando Vemos Aqueles Que A Gente Ama Caídos Na Sarjeta E Não Temos A Coragem De Ir Lá Desafiar A Nossa Vergonha O Nosso Medo Pra Dizer No Ouvido Dela Você É A Pessoa Certa Mas Está No Lugar Errado Quem Diz Que Você Nasceu Pra Ser Assim Objeto Dos Outros Objeto Do Prazer Dos Outros Quem Diz Que Você Nasceu Pra Ser Isso Quem Diz Que Você Nasceu Pra Ser Drogado Quem Diz Que Você Nasceu Pra Ser Esse Alcoólatra Que Você Tá Sendo Pra Destruir A E Eu Me Recordo Que Quando Eu Fiz Essa Música Pra Adriana Eu Me Lembrei Da Oportunidade Que Eu Vi Meu Pai Caído Daquele Jeito Mas Que Pena Eu Ainda Não Sabia Cantar Eu Ainda Não Sabia Fazer Música Eu Ainda Não Sabia Pregar Eu Ainda Não Era Padre Eu Nem Imaginava Que Um Dia Eu Seria Padre Por Isso Que Depois Que Eu Assumiu Meu Sacerdócio Eu Não Me Canso Eu Não Me Canso De Pregar Contra O Álcool Eu Não Me Canso De Pregar Contra A Droga Eu Não Me Canso De Pregar Contra Prostituição Sabe Por Que Tudo Isso Doeu Em Mim Não Aprendi Nos Livros Não Doeu Dentro Da Minha Casa Com Irmãs Prostituídas Com Irmãos Drogados Com Pai Alcoolizado E se Hoje Eu Tiver Força Para Lhe Convencer Eu Quero De Que Você Não Nasceu Para Viver Isso Que Viveram Os Meus Irmãos Que Você Não Nasceu Para Se Curvar A Todo Esse Processo De Destruição Que Essa Sociedade Traz Socializa Nos Entrega Como Se Nós Fôssemos Um Depósito De Lixo Como Se Nós Não Tivéssemos Inteligência Para Escolher Como Se Nós De Fato Estivéssemos Prontos Para Morrer Porque Se A Estrutura Não É Santa Eu Eu Tenho Que Santificá-la Com A Minha Vida Eu Tenho Que Santificá-la Com Meu Testemunho Porque Se O Mundo Ainda Não É Santo Eu Não Tenho Direito De Dizer Que Eu Não Serei Também Ao Contrário Quanto Maior For A Presença Do Maior Tem Que Ser A Nossa Reação De Homens E Mulheres De Deus Porque Nós Não Podemos Nos Curvar Mas Nós Temos Que Estar Atentos A Todas As Sarjetas Da Vida Primeiro Para Que A Gente Se Levante Dela E Depois A Gente Tenha Força De Buscar Aqueles Que Ainda Não Conseguiram Sair Porque Cada Vez Que Nós Convencermos Uma Pessoa Se Levantar Da Realidade Prática Concreta De Alguma Forma O Espírito Santo Estará Santificando O Mundo Em Nós E A Partir De Nós Quando A Solidão Doeu Em Mim Quando O Meu Passado Não Passou Por Mim Quando Eu Não Soube Compreender A Vida Tu Vieste Compreender Por Mim Quando Os Meus Olhos Não Podiam Ver Tua Mão Segura Me Ajudou A Andar Segura Na mão De quem Está Do Lado Não Importa Que Você Não Conheça Há Um Detalhe Em Nós Que Nos Torna Todos Iguais Há Um Detalhe Em Nós Que Nos Torna Todos Iguais Sem Nenhuma Diferença Podemos Não Saber Quem O Outro É Podemos Não Saber O Nome A História Mas Uma Certeza Nós Temos Todos Nós Sem Distinção Em Algum Momento Já Estivemos Caído Nas Sarjetas Da Vida Algumas Maiores Outras Menores Mas Um Dia Já Estivemos Reza Por Ele Seja Essa Mão De Deus Na História Dele Tenha Coragem De Pedir Por Ele Para Que Deus O Liberte De Todas As Sarjetas Para Que Deus O Levante De Todas As Sarjetas Para Que Deus Conceda A Ele A Graça De Neste Carnaval Levantar Se Ele 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 Lá, lá, lá